E para finalizar, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, multou nesta quinta-feira em 105 mil o deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. O alô se refere ao descumprimento de medidas cautelares em sete ocasiões distintas. Essa é a terceira vez que o parlamentar é multado pelo STF por desrespeitar as determinações do tribunal. Na semana passada, Silveira foi multado em 135 mil e no início do mês em 405 mil por não cumprir as restrições de deslocamento e participação em eventos. Com a nova multa, o valor total determinado do bloqueio por Moraes é de 645 mil reais. São 20 horas.